Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Arildo e no vídeo de hoje, galera, vou tentar ajudar vocês se vale a pena ou não comprar o Playstation 5 atualmente. Antes de começar o vídeo aí, galera, peço pra vocês aí, deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal, comenta, ative as notificações, que sempre trarei novos vídeos aqui no canal para vocês. Pois bem, galera, o PS5 foi lançado em novembro de 2020, o preço sugerido dele era de R$ 5.000. Eu comprei o meu em janeiro de 2021, dois meses depois do lançamento. Já teve a primeira redução quando eu comprei, eu comprei a R$ 4.700. Aí depois teve outra redução para R$ 4.400. Aí depois ele teve um aumento, aí o padrão dele é R$ 4.500. Mas assim, dois anos e meio depois do seu lançamento, atualmente você consegue achar até a versão com disco, você consegue achar até por R$ 4.200 aí nas grandes magazines. Ou seja, o preço, o primeiro fator que vai te fazer comprar o PS5, se vale a pena ou não, é o preço. Então atualmente o preço dele está mais em conta do que quando foi lançado. A versão com disco, como falei para vocês, dependendo do varejista, aí você consegue comprar por R$ 4.200 mais ou menos. E algumas versões vêm com o bundle. O que seria o bundle com o jogo? Atualmente o bundle que está sendo comercializado é com o God of War Ragnarok. As vezes também você consegue achar ele por R$ 4.250, R$ 4.300, até R$ 4.500. A versão sem o leitor de disco, você consegue achar por R$ 4.000. Então assim, o PS5 hoje, ele está mais ou menos entre R$ 800 e R$ 1.000 mais barato do seu lançamento. Então assim, é um fator positivo o preço, né? Porque ele já decaiu desde o seu lançamento, você que está pensando em comprar. Mas não é só o preço que eu vou explicar aqui para vocês. Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica bônus caso você compre o seu PS5. Pois bem, você decidiu comprar o PS5. Na minha opinião, o que mais vale a pena é com o leitor de disco. Por quê? Os jogos atualmente estão bem caros. E se você comprar só o mídia digital, você vai ficar refém da PSN. Por exemplo, você comprou um jogo de mídia física, você consegue trocar ele, você consegue vender, comprar usado. Então assim, você zerou um jogo ali, aí você está com o orçamento apertado. Se você quer comprar outro jogo, se você pega o seu jogo usado, você consegue ter um retorno do seu investimento e comprar um novo depois. A mídia digital, você comprou já era, você não vai vender a sua conta, né? Porque ali estão os seus dados pessoais da PSN. Então assim, na minha opinião, se você comprar o PS5, compre com o leitor de disco, é a diferença de R$150, R$200, beleza galera? Pois bem, agora outro fator que vale a pena comprar o PS5 atualmente, é a sua biblioteca de jogos. Atualmente, a Playstation tem um novo serviço, chamado Playstation Extra ou Deluxe. Antigamente, ela só tinha Playstation Plus, que eles davam 2 a 3 jogos mais ou menos por mês. Aí esse serviço foi substituído pela Essencial, que é o mesmo valor de R$200 atualmente, mas agora, como falei para vocês, ela tem um novo serviço de Playstation Plus Extra e Playstation Plus Deluxe. Ou seja, é uma biblioteca tipo a Netflix, todo mês a Playstation, ela adiciona bastante jogos grandes ali, conhecidos. Então assim, você assinar, por exemplo, o plano extra, atualmente está R$334 anual. Se você dividir no cartão ali, comprar um gift card, alguns sites que vendem, você vai pagar ali R$30 e poucos reais por mês e você vai ter uma variedade de jogos. Por exemplo, grandes títulos como Horizon Forbidden West, Uncharted, diversos jogos da Playstation, outras desenvolvedoras como os Far Cry, Assassin's Creed. Então assim, tem jogo demais lá no serviço que vale a pena você assinar o Playstation Plus ou Extra ou Deluxe. A diferença é que o Deluxe, você assinando, você vai ter os dois jogos mensais do plano essencial, toda a biblioteca do Extra e alguns jogos clássicos. Mas no momento, os jogos clássicos não estão valendo a pena. A diferença do plano Deluxe para o Extra está em torno de R$60,00 mais ou menos. Na minha opinião, vale a pena hoje assinar o plano Extra? Como falei para vocês aí, vocês têm diversos jogos ali todos os meses adicionados para você jogar no momento que você quiser. É como se fosse uma Netflix ali. A Playstation vai sempre renovando o catálogo. Então, mais um ponto positivo aí, são os jogos, você assinando ali o plano Extra ou Deluxe, você vai ter uma vasta variedade de jogos para você jogar. É claro que os lançamentos não vão estar lá, mas muitos jogos grandes, você que está chegando agora no PS5, vale a pena então, mais um ponto positivo aí, investir no PS5. Pois bem, galera, eu falei do preço, eu falei da entrada de disco, falei dos jogos. Outra coisa que faz valer a pena comprar o PS5 nos dias atuais, é porque assim, o PS5, ele é como se fosse dois videogame em um. Como assim, Arildo? Todos os jogos de PS4, eles servem no PS5. Então, caso você tenha um PS4 aí, você pode vender para ter um retorno de investimento que você fez para comprar o PS4 e assim investir no PS5. É claro, se você tem um PS4 na edição especial, The Last of Us, Spider-Man, Death Stranding, qualquer que seja a edição especial, se você é colecionador, não vale a pena você vender. Mas caso você tenha um PS4 Fat, normal, é um Slim, até um Pro normal, vale muito a pena você vender, porque com o PS5 você vai ter um PS4 também, que todos os jogos do PS4 vão entrar no PS5. Então, é mais um ponto positivo para você estar investindo no PS5. E a dica, galera, que eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês comprem o PS5, eu vou deixar aqui nos comentários uma dica especial para você não ser enganado no momento que você for comprar o seu PS5. Então, se você gostou do vídeo aí, galera, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta, vou ficando por aqui, galera, até mais, valeu!